Fala galerinha do canal Palpites Esportes, galera para esta quarta-feira dia 23 de setembro de 2020 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês, mas antes de começar com os palpites Gostaria de pedir a você que não é inscrito, que desde já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Beleza? Então galera, sem muita enrolação, vamos partir com os palpites Começando lá pela América do Sul, Copa Libertadores, jogo entre Atlético Paranaense e Colo-Colo Jogo marcado para as 7h15 da noite A equipe do Atlético Paranaense, que nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 1 derrota e 2 boas vitórias consecutivas A equipe do Colo-Colo, que nos últimos 5 jogos tem 2 empates e 2 derrotas, apenas 1 boa vitória Na classificação do Grupo C, a equipe do Atlético Paranaense vem ocupando a primeira posição com 6 pontos A equipe do Colo-Colo, por sua vez, também do Grupo C, vem ocupando a segunda posição também com 6 pontos Galera, nesse confronto aqui eu vou me arriscar na equipe do Atlético Paranaense, galera Tá certo que o time estava oscilando demais, né? Mas o time já encaixou aí 2 boas vitórias consecutivas, né? E o Atlético Paranaense joga lá na Arena da Baixada, né galera? O time aí já tem costume de jogar lá na sua grama sintética, tá certo? E o Colo-Colo não vinha num bom momento não, viu galera? O time aí até fez um bom jogo com a equipe do Penharol Mas o time não vinha numa boa sequência, como vocês observam Por conta disso, você vai de melhor opção Atlético Paranaense, pra vencer jogando casa Opção mais arriscada, você pode optar por jogar baixo de 2,5, beleza? Pulamos agora para Aliança Lima e Racing Club Jogo marcado para as 9 e meia da noite A equipe do Aliança Lima, que nos últimos 5 jogos vive um péssimo momento, né galera? Como vocês observam, os últimos 5 jogos tem 3 empates e 2 derrotas O time não sabe o que é vencer A equipe do Racing, que nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias, apenas 1 derrota Na classificação do Grupo F A equipe do Racing Club vem ocupando a segunda posição A equipe do Aliança Lima, por sua vez, também no Grupo F Vem ocupando a última posição do seu grupo, galera O time aí vem muito mal, ainda não pontuou, beleza? E o favorito deste confronto é o Racing Club, galera Tá certo que o time passou muito tempo sem jogar, né? Não tá com entrosamento legal Mas o momento aí do Aliança Lima Vem muito péssimo, né galera? O time aí não vence as 5 partidas E por conta disso, você vai de melhor opção Racing Club, pra vencer fora Opção mais arriscada, você pode optar por jogar cima De um gol e meio, beleza? Pulamos agora para Guarani e Palmeiras Jogo marcado para as 9h30 da noite A equipe do Guarani, que nos últimos 5 jogos Tem 3 vitórias, 1 empate, apenas 1 derrota A equipe do Palmeiras, que nos últimos 5 jogos Tem 3 vitórias, apenas 2 empates Na classificação do Grupo B A equipe do Palmeiras vem na primeira posição Com 9 pontos A equipe do Guarani, por sua vez, também no Grupo B Vem ocupando a segunda posição Com 6 pontos Galera, nesse confronto aqui Eu vou me arriscar na equipe do Palmeiras, galera Porque o que essa equipe do Palmeiras está jogando, meus amigos É brincadeira, né? O time está jogando demais Está jogando do mesmo nível com o time reserva, né? O time, às vezes, bota um jogador e bota outro E o time continua na mesma pegada Tá certo? Por conta disso, você vai de melhor opção Palmeiras pra vencer fora Mas é bom você assegurar no empate Beleza? Opção mais arriscada Você pode optar por jogo de ambas equipes marca Beleza? Pulamos agora para o Clássico Grenal Jogo entre Internacional e Grêmio Jogo marcado para as nove e meia da noite A equipe do Internacional Que nos últimos cinco jogos tem duas derrotas Um empate Apenas duas boas vitórias A equipe do Grêmio Que nos últimos cinco jogos tem três empates Uma derrota Apenas uma boa vitória Na classificação do Grupo F A equipe do Internacional vem ocupando a primeira posição A equipe do Grêmio, por sua vez, também do Grupo F Vem ocupando a segunda posição, galera Nesse confronto aqui, eu vou me arriscar em poucos gols, galera Porque é um clássico, galera E sempre quando essas duas equipes se enfrentam É um jogo duro Como vocês observam Os últimos cinco confrontos Entre a equipe do Grêmio Com a equipe do Internacional Todos os últimos cinco Bateu O abaixo de 2,5 Por conta disso Vou estar seguindo essa tendência Vou de melhor opção Jogo abaixo de 2,5 Opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai de Internacional com empate Porque está jogando lá No seu estádio Tá certo? Pulamos agora para Brasileirão Série A Décima segunda rodada Jogo entre Esporte Recife e Corinthians Jogo marcado para as 9,5 da noite A equipe do Esporte Que nos últimos cinco jogos Tem três vitórias e um empate Apenas uma derrota A equipe do Corinthians Que nos últimos cinco jogos Tem um empate e duas derrotas E duas boas vitórias na classificação A equipe do Esporte Recife Vem ocupando a décima posição A equipe do Corinthians Por sua vez É o décimo terceiro colocado Do campeonato Galera Nesse confronto aqui mesmo Fora de casa Eu vou me arriscar Na equipe do Corinthians Galera Porque O Esporte Recife Fez um jogo domingo Contra a equipe do Fluminense E o Corinthians Galera Teve a semana toda Para treinar Ou seja O Esporte Recife Está com mais desgaste físico Do que a equipe do Corinthians E eu vou me arriscar Na equipe do Corinthians Aqui nesse confronto Tá certo? Então você vai De melhor opção Corinthians Para vencer fora Mas é bom você Asegurar no empate Tá certo? Opção mais arriscada Você pode optar Para o jogo De ambas A equipe marca Como vocês observam São duas equipas Que ultimamente Tanto está fazendo gol Como também Está levando Tá certo? Pulamos agora Para a Copa Da Liga Inglesa Jogo entre Chelsea E Bansley Jogo marcado Para as 13h45 da tarde A equipe do Chelsea Que nos últimos Cinco jogos Tem três derrotas Um empate Apenas uma vitória Essa equipe do Bansley Fizer o gol primeiro Galera Pode ter certeza Que a ambas É garantida Tá certo? Pulamos agora Para Flatwood E Everton Jogo marcado Para as 13h45 da tarde A equipe do Flatwood Que nos últimos Cinco jogos Tem duas derrotas E três vitórias A equipe do Everton Que nos últimos Cinco jogos Vem um bom momento Como vocês observam O time tem apenas Um empate E quatro vitórias Consecutivas E nesse confronto O Everton É um favorito Porque conta Com melhores jogadores Do que essa equipe Do Flatwood Tá certo? Por conta disso Você vai de melhor opção Everton Para vencer fora Opção mais arriscada Você pode optar Para o jogo acima De dois e meio Tá certo? Pulamos agora Para Leicester City E Arsenal Jogo marcado Para as 13h45 da tarde A equipe do Leicester Que nos seus últimos Cinco jogos Tem três vitórias Apenas dois empates A equipe do Arsenal Que nos últimos Cinco jogos Tem um empate E quatro boas vitórias Galera Nesse confronto aqui Eu vou estar preferindo Investir em gols Galera Porque São duas grandes equipes Tá certo? Vem jogando Super bem E eu não vejo Uma melhor opção aqui A não ser o jogo De ambas equipes Marca Beleza? Então você vai De melhor opção Jogo de ambas Equipes Marca Opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai de Arsenal Com empate Galera Porque a equipe do Arsenal É melhor tecnicamente Do que essa equipe Do Leicester City Tá certo? Pulamos agora Para campeonato Dos Estados Unidos Jogo entre Sporting Kansas City E Orlando City Jogo marcado Para as 8h30 da noite Jogo aqui Galera Com uma forte tendência Para ser movimentado Em gols Porque Se a gente pegar Os últimos 5 jogos Da equipe do Sporting Kansas City Apenas um jogo Não bateu O ambas marca Se a gente for pegar Os últimos 5 jogos Da equipe do Orlando City Todos os 5 Bateu O ambas marca Então galera Então galera Fala mais o que Desse confronto Melhor opção Jogo de ambas A equipe marca Opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai de Orlando City Para vencer fora Já que apresenta aí Melhores jogadores Do que essa equipa aí Do Sporting Kansas City Tá certo Pulamos agora Para Portland E Seattle Jogo marcado Para as 11h da noite Mais um jogo aqui Com uma forte tendência Para ser movimentado Em gols galera Porque os últimos 5 jogos Da equipe do Portland Todos os 5 Bateu O ambas marca Nos últimos 5 jogos Da equipe do Seattle Apenas um jogo Não bateu O ambas marca Ou seja Dos equipa aí Que estão sofrendo Gols regularmente Tá certo Por conta disso A gente vai estar indo De melhor opção Jogo de ambas A equipe marca Opção mais arriscada Você pode optar Para o jogo acima De 2,5 Galera Já que são duas equipa aí Que dificilmente Estão fazendo jogos Com uma média de gols baixa Tá certo Então é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Tá certo Ative o sininho aí Das notificações E se gostou do vídeo Deixa o like Para estar fortalecendo o canal Tá certo Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E fui